Cerca de mil manifestantes em Downing Street, Londres. Quem protestou este sábado contra a coligação dos conservadores com o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte encontrou-se com os que protestaram contra a atuação do governo face à catástrofe do incêndio de Grenfell. O número de mortos não é ainda definitivo, fixando-se por agora nos 58. Esse número, 58, pode mudar. Espero mesmo que não mude, mas pode aumentar. O nosso foco tem estado naqueles que sabemos que estavam na Torre Grenfell. Contudo, pode haver outras pessoas que estivessem lá naquela noite sem que outros soubessem. Theresa May recebeu residentes e superviventes da Torre Grenfell depois de ter assumido publicamente que os mecanismos governamentais de apoio não foram os mais eficazes e com os protestos a aumentar de tom. Se o número de vítimas se ficar pelos 58, será já o incêndio mais mortífero em Londres desde a Segunda Grande Guerra. A calcinada Torre Grenfell figura agora como o exemplo da raiva contra as autoridades inoperantes e símbolo mortal de uma sociedade profundamente dividida. A calcinada Torre Grenfell A calcinada Torre Grenfell Obrigado.